Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, estamos aqui para um passo a passo com esse vidrinho, gente, aqueles vidrinhos de sopa de bebê. Olha que lindo, olha aqui, ó. Tem ele desse tamanho aqui, de óleo de coco, vários produtos, né? Pequenininhos. E eu vim trazer aqui para vocês uma dica de como fazer, deixar ele bonitinho, para você fazer como lembrancinha, como porta-condimento, para você guardar alguma coisa aí, alfinete, agulha e ficar tudo organizadinho, né? E você tá vendo onde, o que você está guardando, tá bom? Então, bora lá para o nosso vídeo, gente. E eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, né? E tá aí ativo com a gente, assistindo o nosso vídeo. Muito obrigada, tá bom? Compartilha aí com teu amigo, com tua mãe e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que vem por aqui, tá bom? Quase todos os dias temos vídeos aqui e é de coisa simples, fácil e prática e que dá para você fazer e ficar bonito aí na tua casa, tá bom? Ou até mesmo para você estar vendendo, pode fazer também de lembrancinha, colocando aquelas balinhas de amendoim, balinhas de goma, que fica bacana também, tá bom? Então, bora lá. Gente, eu vou, primeiro, gente, eu vou precisar aqui, ó, de EVA, eu tô utilizando EVA com glitter, vou utilizar também florzinha, vou utilizar aqui, gente, cola quente, tá? E vou utilizar mais outras coisinhas aqui no andamento que eu vou tá explicando o que eu vou tá utilizando, tá bom? Então, bora lá. Em primeiro lugar, eu vou fazer aqui, ó, vou colar aqui na minha tampinha, por cima aqui, tá? Gente, essa cola quente, ela esquenta pra caramba, viu? Então, se for criança, gente, muito cuidado, o trabalhinho é fácil, é fácil, mas a cola esquenta muito, tá? E... Olha, coloquei aqui e vou tá cortando. Creio eu, gente, que já tem esse trabalhozinho aí em outros canais, tá? Mas é bacana. Gente, o EVA, pra ele não ficar com marquinha assim, ó, de corte, vocês não podem tá tirando a tesoura, tá bom? E agora, aqui que a gente vai pegar uma outra tirinha, e eu vou passar aqui, ó. Olha, eu vou colar aqui. Gente... A cola quente, gente, ela solta muita linha. Quando você puxa, né, ela dá aquelas linhasinhas, e aí você tira, o trabalho não fica... E aí, né, e aqui agora a gente corta. Olha. Eu vou pegar aqui, ó. Olha. Queima. E a mãozinha queima, viu, gente? Olha. Vou levantar aqui de novo. Olha, porque a gente colou só no meio, né? Agora a gente faz isso aqui. Com cuidado, viu, gente? Pra vocês não queimarem a mão. Olha. Vamos ver aqui. Gente, muito fácil, muito prático, tá? E aí, você puxa aqui, ó. As suas colinhas. Tá bom? E agora a gente vai tá fazendo... Olha. Eu vou colocar aqui, gente, ó. Uma pérola. Meia pérola, né? Aqui no meio, ó. Meia... Depois eu vou tá trazendo uma outra dica. O que que se pode colocar aqui, tá bom? A gente vai separar aqui a minha tampinha. Reservar ela aqui, né? E agora a gente vem pro nosso vidrinho aqui, ó. Eu vou colocar a minha... O meu... Uma tirinha de EVA também. Gente, essa... O meu... O meu tirinho de EVA... Eu nem medi, né, gente? Mas olha aqui. Essa daqui, olha. Tá vendo? Tem um centímetro e meio, ó. Como ela é cortada na tesourinha de picotar, né? Um centímetro e meio. Essa daqui não tem... Tem meio centímetro. Quer ver? É um centímetro só. Tá vendo que eu cortei? Isso aí vai depender do tamanho da tua tampinha, tá bom? O tamanho da medida que você vai querer, tá? Então, bora lá. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou... Colar aqui, ó. Gente, lembrando que esse aqui dá pra você fazer nos vidros de qualquer tamanho, tá bom? Ó. Dá pra fazer em qualquer tamanho de vidro. É só aumentar as medidas aí. Pronto. Colamos aqui. E vamos cortar. Tá? Aqui, gente, olha. Coloca a tampinha de uma forma que ela fica bem assim. Do mesmo ladinho aqui, né? Que a gente tá colocando aqui, ó. O acabamento certinho. Tá bom? Olha. Que agora... Vou pegar, pessoal, aqui, ó. E vou colocar... Olha pra vocês verem. Eu vou colocar aqui uma tirinha... Em cima aqui, ó. Tá? Vou pegar e... Começando por aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Vou medir aqui no meu vidro. Medir no vidro. E vou começar a colar daqui, ó. Gente, fica muito fofo. Tá? Muito fofo. Eu tô com vários vidrinhos desse e eu vou trazer dicas diferentes pra nós aqui, tá bom? Então, fica ligadinho. Porque vai... Vou trazer umas dicas diferentes com esses vidrinhos. Que eu tenho vários aqui. Gente, olha. O que nós vamos estar fazendo, tá? Olha aqui, ó. Aqui, gente. Pode colocar a cola aqui, ó. Ó. Vai puxando. Puxa assim, ó. Tá vendo? Porque ele vai... Aderindo aqui, ó. Tá? Aqui vai puxando. E aqui, gente, eu vou colocar... Olha aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, essa florzinha. E aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar... Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um lacinho de fita. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que selar. Esse lacinho, gente, ele é super simples. Não tem nem... Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, é muito fácil, muito rápido. Tô fazendo devagar aqui, mas é pra você ver como que é que fica. Tá bom? E dá pra fazer infinitas coisinhas. Infinita utilidade, né? Ele tem. Aqui. Aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui, aqui, ó. Em volta do meu pescocinho, do meu vidro, eu vou pegar aqui, ó. Uma fitinha. E vou dar voltinha aqui, ó. Vai ficar. Ó. E eu vou fazer assim, ó. Tá? Vou cortar aqui. Ainda não colhi. Tá? Em volta, a gente vai passar essa colinha. Nem precisa passar em volta dele todo, não, tá? Só... Tá vendo? Aí, você pode colocar só aqui, ó. Pra evitar muita cola. Tá? Aqui. E... Colamos. Olha. Deixa aqui. Aqui soltou, gente, ó. E agora, nós vamos por aqui. Um... Vamos um lacinho aqui, né? Gente, eu vou pôr esse lacinho rosa. Por causa desse detalhe aqui, tá? E agora, eu vou colocar aqui também, olha. Um chatãozinho. Mini chatão, né? Em cima do meu lacinho. Poderia colocar um branco, mas eu vou pôr um rosa também, pra... Não ficar muito... Olha aqui. Olha aqui. Gente... E agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Uma tirinha de estraço, tá vendo? Que eu cortei da mantinha. E eu vou colocar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Gente, fica muito fofo. E se você... Não for pra guardar condimento, nem precisa colocar o estraço. Tá? Tá derretendo aqui. E... Não for pra guardar condimento, nem precisa colocar o estraço. Gente Vou cortar aqui agora, ó Tá? E é isso, pessoal Olha como que ficou, tá? Vou colocar aqui uma pérolazinha pequenininha Tá? Meia pérola, gente Não é pérola inteira, tá? Aqui, ó Uma bem pequenininha, tá vendo? Meia pérola que eu vou colocar Pessoal, desse jeito aqui Você pode usar ele como lembrancinha, né? Olha Pra colocar numa mesa Ou pode colocar aqui também a fotinho Eu vou tá fazendo um outro modelinho Pra vocês estarem vendo, tá? Como é E assim que Como lembrancinha Colocando uma fotinho aqui Da bebezinha Ou pro chazinho de bebê Ou pra aniversário E aí você que vai decidir, tá bom? E é isso Se você já gostou Curte, comenta, compartilha Deus abençoe a tua vida Tua casa e a tua família Em nome do Senhor Jesus Fui Um beijo no teu coração